E aí eu já me acalmei Porque eu falei, pô, vai nascer, não vai ter que fazer cesárea Não vai ter que usar nada, vai dar certo E ela empurrou seis horas, cara Tipo assim, a médica É muito incomum uma médica deixar se empurrar tanto Só com um médico deixar se empurrar tanto Aí Começou a vir a cabeça Aí que eu vi, velho O calombinho saiu, aí veio a cabeça inteira Eu falei, caralho Tipo, eu não comecei a acreditar Mano, não parecia nem que nem a minha filha Mano, que porra é, filho de um gigante Jogador de NFL, cara Que porra é, não tá arrumando essa cabeça Aí ela saiu assim Aí a médica enfiou a mão assim, meio que pra Sei lá, meio que puxar o ombro, não sei Aí saiu um monte de Líquido e saiu com o mecônio Junto, né, que tava na água Aí saiu um monte de coisa Aí eu parei de olhar Pra mim já foi o suficiente Caraca Aí a médica já pega assim Joga ela no colo da Holly E a Holly tava, tipo Super emocionada e tal Pô, meu bebê e tal E aí, tipo Eu não consegui ver direito O rosto dela e nada Que ela tava assim na Holly Tava do outro lado, né Só que ela tava, tipo Toda rosinha Meio que roxinha já, saca E aí Mano, eu tava animadão Meio que chorando de felicidade Só que Muito rápido A enfermeira que tava do outro lado Começou a falar assim Summer E cutucar ela, né Aí Aí eu comecei a ouvir Na voz da enfermeira O desespero, saca Tipo, Summer Summer Tipo, eu falei Puta, alguma coisa de errado Aí eu, mano Aí, nossa Nessa hora, cara Foi foda Aí, tipo, ela ficou assim E aí começa a passar um filme Na sua cabeça, cara E E aí, na hora Eu comecei a chorar muito Muito, muito, muito Muito Ah E o foda Não foi, tipo assim Só eu Mas foi ver a Holly Também em desespero Total Tipo Caraca A gente acabou de passar por tudo isso Pra isso acontecer E ela, tipo Chorando, assim Também Desesperada E a única coisa que eu conseguia fazer Era, tipo Rurar, mano E eu comecei, tipo A falar bem alto, assim Falei Deus, Deus Por favor Por favor Faz minha filha chorar Deus Deus Eu sei Tipo De alguma razão Eu tava Eu tava Chorando com desespero Mas Tinha alguma coisa Antes de mim Que sabia que Ia dar tudo certo A esperança tava viva Sacou? Uhum Tipo assim Que eu sabia que ela ia Ficar No nome disso aí, cara Chamam de fé Sim Se você não sabe Quem tem Quem tem isso aí Tá feito, meu irmão É difícil explicar, cara Mas, tipo assim Ao mesmo tempo Que nada Parafusou o microfone, né Filha da puta Não sabe mexer com o negócio, né Como é Onde Ele também Não, não é aí não É aqui em cima, ó É que ele vai pra um lado Aí você desrosqueia ele Mas tudo bem Vai ficar bamba Aí, tipo Elas começaram a cutucar Assim, tal, tal Gritar Summer, summer, summer E meio que, tipo assim Ninguém falava nada, né E, mano Tinha muita gente assistindo Tipo Eu 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 não gosto de chorar E eu não gosto chorar Na frente dos outros Eu tava de De capuz Eu puxei meu capuz inteiro Assim, em cima da minha cabeça Tá ligado E botei a cabeça assim Porque eu tava chorando muito, véi E eu devo chorar muito feio Tá ligado Cara, ficar preocupado, cara Eu não sei Mas, sabe Eu não gosto Aí eu E eu só falava Nossa, Deus Por favor Faz minha filha chorar Deus Deus, eu acredito Tipo Em seus milagres E não sei explicar Porque ao mesmo tempo Que eu tava muito triste Eu sabia que ia ficar certo Deu tudo certo E a médica E a médica tava Tava tranquilona E isso também Me acalmou um pouco Tava muito de boa Não sei Médica também Profissional Aí Pegaram já ela Botaram ali Tipo numa Mini UTI Que os caras tem ali do lado Que já tirou os vitais Não conseguia parar de chorar Até ela chorar Até ouvir ela Sacou Aí ela Deu uma choradinha Assim Eu falei Nossa Por favor Deus Por favor Nossa Obrigado 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 E aí eu fiquei Mais de boa Aí ela começou a chorar mais Elas estavam com uma maquininha Lá que é a CEPAP Que é tipo uma maquina de apneia Que só dá uma pressão positiva E O oxigênio dela Depois falaram que tava tudo ok O batimento tava bem E E a médica Conseguiu Tipo A Holly não conseguia Mais focar em nada Mas a médica Conseguiu a atenção dela Assim E falou Cara Tudo bem Tá tudo bem Isso acontece É mais comum do que você imagina Não sei o que Ela O tempo todo no monitor Tava tudo certo Ela não passou por nenhum Sinal de estresse Ali nos vitais dela Ela só Nasceu um pouco chocada E tinha mecônio Que ela Engoliu E na hora de puxar o ar No pulmão Tipo Não conseguiu puxar tanto E tal Pá 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 Aí Aí pegaram A galera pra enfermagem Tipo Até perguntaram Você quer ver ela e tal E era muito estranho Cara Que nem você falou Tipo No começo Você não ama A parada Tipo E eu olhei pra ela E não sei Mas ela não parecia Minha filha Sacou Ela não sei Ela é muito grande Toda Ela só tá deformadinha E tal Mas ali na hora Eu olhava assim Era estranho Eu tipo Me conectar com aquele bebê Tipo Querer abraçar E beijar E tal Tipo Eu ficava tipo assim Queria que ela estivesse bem Mas ao mesmo tempo É muito estranho Tipo assim Esse primeiro contato Cara Porque é o bebê Que tá ali na barriga dela Do nada ele toma forma Sabe Você fica Caraca Aí Aí levaram ela Pra Pra enfermagem E tal Eu fui lá ver ela Pra ver se ela ia ficar bem Aí falaram que Provavelmente ia ter que levar ela Pra UTI Só que As enfermeiras Foram muito profissionais O tempo todo E conseguiram mostrar pra gente Que Que ela ia tá bem Tipo assim Ela só é uma máquina de expressão Não é uma máquina de oxigênio Ela só precisa de um pouco De ajuda pra respirar Tá tudo certo com ela Batimento Oxigênio Então eu me acalmei um pouco Só que aí eu tive que Seu cara aqui Acalmar a Holly Sacou Porque ela tava Tipo assim Ela Só ficou com ela Dez segundos no colo E Né Aí eu fui pro quarto da Holly Ela chorava muito Chorava muito e tal E eu ficava ali Aí eu Tentei acalmar ela um pouco É Aí ela falou aquela parada Tipo assim Que Nossa mano Aquilo me fudeu muito Foi a coisa que mais me fez chorar Na vida Na vida Na vida Tipo ela virou E falou assim Cara A última A única vez que eu peguei Minha filha no colo Foi quando achei que ela tava morta Nossa É Ai que horror Aquilo tipo Foi uma faca assim No meu coração Tá ligado E Nossa Eu comecei a chorar muito 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 Eu falei Caraca Que merda né Foi foda Aí Mas eu consegui acalmar ela E aí eu fui lá Tipo Vi a Summer de novo E aí O time da UTI Trouxe ela Pra ir numa ambulância E é uma imagem muito chocante Né Porque tipo É Ela num cubículo Assim Cheia de máquina Cheia de coisa De 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 número Não sei o que Mas o time também Muito profissional Conseguiu falar que ela Fica bem e tal Mas Uma imagem que também Machuca Assim né E a Holly Viu ela E que só queria Encostar nela Assim um pouquinho E chorava muito E tal Aí eu Eles levaram ela pra lá E depois Uma hora assim A Holly conseguiu tirar um pouco de leite E eu fui lá Levar pra ela Pra ver ela na UTI Aí eu fiquei com ela na UTI Os primeiros dias Passava a noite lá E ia ver a Holly Um pouquinho E a Holly só queria fazer xixi Cara Porque ela precisava fazer xixi Pra poder Enver a Summer Então ela seria Cara É o primeiro podcast Que a gente tá fazendo aqui E eu tô chorando Já velho Aí também quando fala de filho Aferta muita gente Aí quando Quando foram levar ela É Teoricamente a Holly já no dia seguinte Poderia ter alta né Só que ela não conseguia fazer xixi Porque acho que Foi muito estresse ali do parto e tal E E aí tinha que tirar com Um catéter Não sei Sonda né É Tinha que fazer uma sonda Pra tirar o excesso Não sei o que Acho que isso também causou Uma leve infecção nela e tal E cara Foi muito foda Porque eu tava ali com a Summer Passando as noites com ela E tipo Nem conseguia dormir né Porque eu ficava ali no sofá do lado Aí a máquina dava um apito Ou a Summer fazia um barulhinho E você acorda Sabe Por mais que esteja tudo bem Eles mostram assim Ó Tem uma câmera 24 horas nela Eu tô o tempo todo olhando pra ela Qualquer coisa acontece A gente acionada Não sei o que Pá 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 A enfermeira vinha toda vez ali De noite vê ela Mas assim Você como pai Que passou por esse estresse Cara Um apitinho da máquina Um O bebezinho fazendo um Nhe 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 Você já acorda E eu ia lá ver Ficava olhando Então tipo A gente nem conseguiu dormir direito Mas a A Holly tipo Tava muito triste Porque ela Cara Que saco Tipo assim Eu só preciso conseguir fazer xixi Pra poder enviar minha filha Cara Tipo assim Até agora eu não vi minha filha Sacou Tipo dois dias Assim E eu queria poder fazer alguma coisa Eu não conseguia né Mas eu ia lá Mostrava Cara Ela tá bem Ela tá sendo super bem cuidada Mandava foto pra ela E tal É E E até tipo Fiquei com medo De De ter algum problema Tá Holly conseguiu se conectar com ela Porque ela Pode crer Depois que nasceu dois dias Sem encostar nela Sem ver ela E Ainda bem que foi muito rápido Assim Ela Na hora que ela foi ver Ela notei Ela chorou Assim Até um pouco antes Tava até com medo De olhar pra ela De ver ela Assim Porque ela acaba se sentindo Uma mãe ruim né Tipo De não poder Tá ali pro bebê dela E ajudar Mas É Hoje assim Nossa Ela não desgruda dela E tá tudo certo Mas Eu até fiquei com esse receio Putz Será que vai ter algum Impasse assim Tipo Em casa Dela não conseguir se Se conectar tanto Né Tem a depressão pós-parto E um monte de coisa Que pode acontecer E eu falei E ela até Pensou tipo Pô Já fazer uma terapia Às vezes Pra já se Precaver de alguma coisa É Porque foi também Tudo Foi algo muito traumático E tal Mas hoje Hoje Vindo pra cá Ela mandou mensagem Ela falou Cara eu decidi Eu quero ter outro bebê Uau Tipo Ela falou assim Eu não Eu não tava Ela tinha Ela tava bem né Ela tipo Ah eu não estava Muito certa ainda Porque foi muito traumático Ai que delícia Mas ela falou Não eu decidi Eu quero ter outro bebê Aí eu falei Não top Tipo Pra mim eu tô Que doido Eu quero também